O governo dos Açores tem uma ligação muito forte com as suas comunidades espalhadas pelo mundo. E nós temos aqui esta comunidade de São Carlos, esta presença de mais de 250 anos dos primeiros açorianos que cá chegaram. E temos aqui, digamos, uma representação da região autónoma dos Açores, que é a nossa Casa dos Açores no Uruguai, aqui nesta cidade de São Carlos. Esta comunidade já desenvolvia há muitos anos muitas atividades, mas descobrimos há poucos anos. Mas chamamos logo para nós, para esse conjunto de entidades e de organizações que trabalham o que é ser os Açores fora do nosso espaço, não é? Nos vários países, mas também para que eles levem para os Açores o que é que é viver-se esta açorianidade nesses países. E começámos a levar a Casa dos Açores, grupos musicais daqui de São Carlos, para mostrar aos Açores que há aqui uma comunidade viva. Porque para nós, quando falamos de Açores e açorianos, nós não falamos só daqueles que vivem lá. Falamos dessa imensidão, deste património que é as nossas comunidades espalhadas pelo mundo. É assim que continuam estrechando os lazos de hermanamento e mais jovens vão a ir, vão a viajar a Açores, verdade? Sim, sim. Manter esses relacionamentos, não só no âmbito, por exemplo, cultural, que é um trabalho que tem sido feito, mas queremos ir mais além. Por isso é que este ano vamos fazer esse curso para jovens das nossas comunidades, levar 20 jovens de vários países, incluindo aqui de São Carlos, aqui do Uruguai, e eles vão aprender o que é que são os Açores. Vão, durante 10 dias, ter aulas de história, aulas de geografia, vão visitar empresas. Para quê? Para que eles possam levar mais Açores para as suas comunidades.